É Feliz Exercício do Dia Faça-se as seguintes perguntas. Você não está conformado com as coisas que já tem. Você está sempre procurando mais. Procurando satisfazer novos desejos. Você só pensa no que precisa. O texto de hoje vai nos ajudar a saber do que precisamos para ser felizes. O texto diz. Eclesiastes 6, 9 explica o que pode nos dar alegria. Melhor é se satisfazer com o que os olhos veem do que ir atrás de desejos. Isso também é vaidade. É correr atrás do vento. A pessoa que se satisfaz com o que os olhos veem dá valor ao que tem. Ou seja, fica feliz com sua situação atual. Por outro lado, quem vai atrás de desejos vive buscando o que não pode ter. Qual a lição? Para sermos alegres, devemos nos concentrar no que temos e em metas que estejam ao nosso alcance. Será que é mesmo possível ficarmos felizes com o que já temos? Muitas pessoas acham que não, porque todo mundo gosta de novos desafios. Mas é possível sim. Como vimos, não precisamos só aceitar o que os nossos olhos veem. Podemos nos satisfazer ou ficar alegres com a nossa situação atual. Por que podemos dizer isso? Para descobrir a resposta, vamos analisar a ilustração de Jesus sobre os talentos, que encontramos em Mateus 25, 14 a 30. Vamos ver o que ela nos ensina sobre ter e aumentar nossa alegria com a nossa situação atual. Vamos ver o que ela nos ensina sobre o que ela nos ensina sobre o que ela nos ensina sobre os talentos.